Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascual, a Duda, a Madu, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados, e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você a se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar o canal com alguém que você sabe, que gosta de conteúdo de cartomancia, para que cada vez mais o YouTube entregue os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos! E como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, Hoje nós vamos ver revelações de amor e prosperidade. Eu vou focar nesses dois temas, que são os temas mais procurados aqui por vocês, e vamos ver então o que as cartas nos revelam a respeito dessas revelações, o que vai ser mostrado aqui, e o que você precisa, inclusive, fazer ou saber a respeito de amor e prosperidade na sua vida, na tua energia, no teu campo áurico. Tá bom, pessoal? Então, para a situação de número um, nós temos aqui a nossa estrela de Davi, com o baralho Lenormand roxo, baralho roxo. Aqui nós temos a ponta de quartzo, com o baralho de Santa Saracali. E para a situação de número três, nós temos a nossa concha, ok? Com o baralho Lenormand vermelho. Então, vocês podem escolher quantas opções vocês quiserem. Às vezes, tem uma informação para você aqui, aqui e aqui. Assistindo todas, você consegue absorver mais, tá? E sempre, sempre tome como verdade aquilo que realmente ressoa com o seu coração. Tá bom? Vou começar com a situação de número um. Ok, pessoal. Situação de número um, estrela de Davi. Vou deixar aqui ao lado. E vamos ver então. Revelações de amor e prosperidade para quem escolheu a situação de número um. Eu vou me colocando aqui como um canal de luz, pedindo a orientação dos mentores, amparadores e guias de cura do canal Oráculo da Bruxinha. Me conectando. Convido você a se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Convido você também a curtir, compartilhar, né? Comentar o que você está achando nos vídeos. Gratidão a todos vocês que acompanham essa egrégora, esse canal. E se você está buscando uma consulta particular, direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para as conversas, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Então, você pode abrir a descrição, clica ali no link e vai abrir a conversa se você me chama. Ok? Já está bom. Vou cortar em três. Revelações de amor e prosperidade. Vejamos. Olha só quanto poder, hein? Chicote, urso, carta do cão. Muito bom. Excelente. Essa daqui está muito boa. Já começamos bem. Pessoal, no sentido geral, tanto para a tua área de relacionamento afetivo, né? De amor. E para a área de prosperidade, dinheiro, né? Profissão, carreira. Está muito bom. O que que acontece? Você é uma pessoa que tem um grande poder. Essa é a carta do chicote. Então, mostra que você tem um poder de realização, de manifestação, concretização muito alto. Muito grande, muito intenso. Aqui, basta que você aceite usar esse poder para fazer a sua vida progredir cada vez mais, né? E como é que você faz isso? Você aceita esse poder utilizando ele através dos seus dons e talentos. Daquilo que você sabe fazer. Daquilo que você sente vontade, aptidão para fazer. Aqui vem, na verdade, é como se as cartas estivessem chamando você, convocando você para despertar para o verdadeiro poder espiritual. Para o seu verdadeiro poder da vibração, da magia do seu ser, tá? Isso é um chamado muito grandioso. E vai ser impossível você ignorar isso, porque é uma coisa que está sendo ofertada para você, está sendo ajustada, alinhada em você para o seu bem, para o seu benefício, para a sua sorte, tá? Pega o seu chicote, pega o seu poder, a sua autoconfiança, a sua segurança pessoal, determinação, e canalize isso em cada uma das suas vontades, dos seus objetivos e metas de vida, que com certeza você vai ser muito bem sucedido ou bem sucedida nisso, tá? É o seu poder que está em jogo aqui. Você sabendo usar o seu poder de forma equilibrada, você vai sim ser uma pessoa muito próspera e você com certeza vai atrair alguém para o seu campo afetivo que é tão poderoso ou tão poderosa quanto você. Você é uma pessoa em sintonia com a sua jornada de vida, os seus propostos de vida, porque essa pessoa também tem propostos de vida muito parecidos com os seus. Essa aqui é a carta do urso. Aqui eu vejo você. Você é uma pessoa muito forte, você é uma pessoa muito responsável, tá? E como revelação aqui para você através do urso, fala que essa sua capacidade de dar conta de muitas coisas, essa sua força, né, como eu disse, o seu poder, é o que também vai contar na hora de você desenvolver cada uma das frentes de realização que você deseja na sua vida. Nós temos frentes de realização, por exemplo, vamos supor que você quer lançar um livro ou você quer lançar um álbum de música, uma coisa assim. Essa é uma frente de realização para você. Mas também você quer fazer uma viagem, você quer, de repente, abrir um negócio próprio, uma cafeteria, uma loja, entende? Eu sinto que eu estou me conectando aqui na Estrela de Davi com pessoas que querem fazer muitas coisas. E a carta do urso fala que você vai ter essa oportunidade de fazer todas essas coisas. Basta o quê? Que você aceite ativar esse poder dentro de você, equilibrado, né? O poder, pessoal, pra mim, né, dentro da minha egrégora, o único poder que tem sentido, que é verdadeiro, é o poder espiritual. É o poder que a nossa equipe espiritual, as hierarquias, egrégoras e falanges da luz, nos ajudam a ter, nos ajudam a manifestar aqui neste plano físico. Aliás, nós encarnados temos muito magnetismo, tá? E uma coisa aqui que é fato é que quem nos dá esse magnetismo é a Mãe Terra, né? É a energia de Gaia, Pachamama, né? Mas é a equipe espiritual, é o plano espiritual que oferta esses poderes pra nós, esse poder de realização, né? Aquele ímpeto, aquele impulso de realização é a fonte criadora, né? A espiritualidade que sempre nos dá, tá bom? Então, aqui, você vai ter a oportunidade de realizar várias frentes de objetivos e metas de vida que você tem, tá bom? E uma coisa aqui que eu vejo na Carta do Urso também, você é uma pessoa na qual outras pessoas confiam. Inclusive, tem uma pessoa na sua vida, aqui é a Carta do Cão, tem uma pessoa na sua vida que é próxima de você. Aqui é a Carta do Cão, né? Então, é uma pessoa próxima de você, pode ser um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, uma pessoa, assim, que é meio, assim, próxima, né? De você, é chegada em você, gosta de estar perto de você. Essa pessoa, pelo que eu tô entendendo aqui, é alguém que quer viver um amor com você. Então, aqui, pra vocês que escolheram essa opção, eu sinto que essa pessoa já está na sua vida. Então, assim, pode ser que você a conheça apenas através das redes sociais, pode ser sim. Pode ser que você a veja apenas num determinado lugar, quando você visita esse lugar, pode ser isso também. Mas tem alguém que te admira, essa pessoa te admira bastante, essa pessoa é uma aliada sua. E aqui, pra maioria de vocês, como a gente tá falando de amor, essa pessoa quer viver um amor com você. Sente essa vontade. E gostaria de fazer esse movimento pra vocês ficarem juntos, pra vocês se conhecerem melhor até mesmo, tá? Porque essa pessoa pode ser próxima de você, mas pode não te conhecer tão bem. Pode ser que você seja uma pessoa mais fechada, né? Mais focada. Mas essa pessoa aqui quer muito o seu bem e tem uma paixão por você que já pode ter sido revelada ou ainda não, tá? O 10 de copas nessa carta, como revelação, pra você que escolheu essa opção, fala você seria muito feliz com essa pessoa se você escolhesse ficar com ela, tá? Porque pode ser que você não veja essa pessoa dessa forma, de romantismo. Mas é alguém que poderia fazer você feliz e vice-versa, entende? 10 de copas é a plenitude emocional, plenitude em família. E aqui embaixo, o que acontece, né? Essa é a carta da âncora. O baralho tá falando pra gente que você vai entrar num período de mais estabilidade na vida. E que, logicamente, tem tudo a ver, é uma consequência desse uso equilibrado do seu poder pessoal. Da tua vibração, da tua magia espiritual. O uso equilibrado disso, o uso lógico, o uso coerente desse poder. E o uso coerente, como eu disse, ele direciona, ele canaliza as suas forças, e esse poder, no caso, praquilo que precisa ser feito, praquilo que precisa ser realizado, tá? Então, a âncora aqui, nessa tiragem de revelações, fala de um momento, você entrando num período de mais estabilidade, mais estrutura de vida pra você. Eu vejo você aqui conquistando, realizando a estrutura de vida que você sempre sonhou pra você. Você sempre quis ter essa estrutura, você sempre quis ter essa estabilidade, e você tem trabalhado pra isso. O urso nos mostra isso, você tem trabalhado pra isso. Se você tá um pouco, assim, desanimado ou cansado, o baralho também convida você a resgatar essa força do urso e você voltar pra ativa, né? Persistir, persistir num sucesso, persistir numa realização, num objetivo e numa meta de vida, tá? Autoconfiança e êxito, pessoal. A carta da âncora também fala de você acertando, obtendo êxito em alguma coisa, no caso, principalmente na sua carreira, ou aquilo que você tem como projeto e meta de vida, tá? E você vai ganhar muito dinheiro com essas frentes, né? Que nem eu falei, essas frentes de realização aqui. Porque, como eu falei, a maioria de vocês quer realizar várias coisas, não é só uma, não. Você tem ideias, assim, você tem vontades e ambição, você tem uma ambição de realizar várias coisas ao mesmo tempo. E o baralho tá falando, ó. Aqui, inclusive, tem três peixes, né? É como se fossem três fontes de renda diferentes pra vocês. Uma fonte de renda aqui, talvez do seu trabalho atual, outra fonte de renda aqui e outra aqui. Tá? E esse peixe que tá aqui voltado pra essa direção, pra esquerda, me vem assim. Alguns de vocês precisam resgatar do passado algum sonho, alguma meta que ficou esquecida, que ficou adormecida. É como se esse peixe aqui resgatasse alguma coisa que ficou adormecida, que ficou lá no fundo do oceano da sua vida e que precisa voltar pra luz, vir à tona. Novamente, tá? Tem alguma coisa. Pode ser alguma coisa de criança, quando você era criança e você desejava realizar. Pode ser alguma coisa que você iniciou lá, quando você tinha, de repente, seus vinte e poucos anos. Mas que daí, com o passar do tempo, você precisou colocar seu foco em outras coisas e isso ficou esquecido. Então, esse peixe aqui, pra alguns de vocês, tá? Resgata isso que ficou lá no passado. E resgata, então, alguma coisa que vai gerar renda pra você. Dinheiro. Tá bom, pessoal? Três frentes aqui, três fontes de renda pra você. Rei de ouros, né, pessoal? É a prosperidade pura. É muita prosperidade. É a sua capa. Você é um rei de ouros. Você tem aquele toque de midas. Você tem tudo o que você precisa, todos os dons e talentos pra ganhar dinheiro. Você é uma pessoa que sabe ganhar dinheiro. Pode ser que você não tenha... Pode ser que isso esteja adormecido dentro de você. Mas que você tem um talento pra ganhar dinheiro. Você tem sim. Você é uma pessoa visionária. E a carta da lua, como revelação pra você, fala de reconhecimento, mérito. Você sendo muito reconhecido ou reconhecida por esse poder, por essa vontade de realizar. Por esse ímpeto, impulso, competência. Você sendo muito reconhecido, reconhecido publicamente pelas coisas que você vai desempenhar ou já vem desempenhando. Pode ser que essa tiragem dê o gás que você precisa pra usar esse poder aqui, que nem eu falei. E se tratando de poder, quando sai a carta da lua, a carta da lua é muito magia. Vocês, inclusive, podem pesquisar aí na internet aquelas magias com ervas, com cristais, pra atrair mais prosperidade e amor pra sua vida. Você pode fazer isso que, com certeza, você tem o magnetismo, você tem a equipe espiritual necessária pra te ajudar nessas magias. Entendeu? Aqui, realmente, você tem um grande poder espiritual de intuição. E se tratando disso, de intuição, ela será muito importante pra você daqui pra frente. Porque essa sua intuição, essa sua percepção a respeito da vida, vai facilitar, vai ajudar você a fazer bons negócios com as pessoas. A se colocar, se encaixar nos grupos, nas relações que você precisa se encaixar pra favorecer tanto a sua prosperidade quanto das outras pessoas. Ok? Então, é isso aí. Tá? E essa carta da lua aqui também vem como início de romance aqui nessa tiragem. Já que a gente tá falando de amor e prosperidade, lembra que eu falei dessa pessoa aqui? Aqui, pra alguns de vocês, tem o início de um romance. Que é com essa pessoa que ela é um pouco próxima de você. Tá? Pode ser também que essa carta do cão indica alguém que foi próximo. Uma pessoa que era próxima de você. Mas que, por algum motivo, hoje em dia, não é tanto. Não é mais. Mas é essa pessoa que, no caso aqui, nunca te esqueceu. Gosta muito de você. E ainda tem a intenção, a vontade de viver um relacionamento, um amor com você. Tá? Aqui, alguma coisa muito legal. Aliás, A gente tem um eclipse, né? Sábado agora. Agora eu não me recordo se... Eu acho que é um eclipse solar. Não sei se é lunar. Depois vocês até me corrijam aqui, se vocês souberem qual tipo de eclipse é. Mas, de qualquer modo, seja um eclipse solar ou lunar, forças ocultas estarão trabalhando por você durante esse eclipse. A seu favor. E essas forças ocultas querem que você se realize no campo afetivo. Então, essa pessoa aqui, representada na carta do cão, é como se ela estivesse sendo preparada para viver esse amor com você. E você também sendo preparada ou preparada para viver esse amor com essa pessoa. Então, essas forças ocultas que a gente chama de cosmos, espiritualidade, tá? Estarão trabalhando durante esse eclipse, seja ele lunar ou solar, para que você se realize no amor. Tá bom? Então, aqui tem sim o início de um romance. Alguma coisa muito mágica, muito romântica, vai acontecer com você, muito em breve. Pode ser que não seja exatamente durante o eclipse, mas até o fim do ano, alguma coisa interessante acontece nesse sentido. Tá? Aceite essa ajuda das forças ocultas, da magia. Então, era isso que eu tinha para quem escolheu a estrela de Davi. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op tchau! Ok, pessoal. Situação de número 2, a nossa ponta de quartos. Vou deixar aqui do lado. E nós vamos colocar, então, aqui as nossas 6 cartinhas. Hoje eu estou tirando uma carta a menos, porque eu senti de tirar 6 para vocês. 6 é um número interessante também. Eu resolvi sintonizar com o número 6 hoje. Então, nós vamos tirar 6 cartas direto. Vou me conectando aqui com a espiritualidade, pedindo a orientação dos mentores, amparadores e guias de cura. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações. Curta esse vídeo, comenta, compartilha. Se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links estão na descrição. É só você clicar ali no Telegram ou no WhatsApp e vai abrir a conversa se você me chama. Ok? Então, vamos lá. Tirar nossas 6 cartinhas dessa opção. Revelações de amor e prosperidade. A gente terminou com a lua na situação de número 1 e começamos com a lua na situação de número 2. Nossa, aqui tem muita coisa para se apresentar. Muita coisa mágica para acontecer com você realmente. Então, assim, pessoal. Aqui, você que escolheu essa opção, você está num momento, uma das grandes revelações, na verdade, aqui, tanto voltada para amor quanto para prosperidade, é que você está num momento de evolução espiritual muito grande. Você está num despertar. Você está dando um salto quântico na tua evolução espiritual. E isso se deve muito, porque eu sinto que a maioria de vocês tem se conectado muito com um certo ocultismo, certos conhecimentos mais místicos, mais mágicos, e você está se sintonizando com esse tipo de egrégora, porque, na verdade, é uma egrégora muito alinhada, harmonizada com o seu eu superior. Então, uma egrégora que fale mais, assim, conhecimentos, no caso, que fale mais de magia, né? De ocultismo, de mistérios, conhecimentos ancestrais, sabedorias milenares, de milênios e milênios, de várias civilizações, muitos de vocês estão se conectando com esse tipo de conhecimento. Aqui são vários, né? De conhecimentos diversificados. Se você ainda não se conectou com esse tipo de conhecimento e sabedoria, mágico, ancestral, está na hora de você começar a procurar alguma coisa a respeito disso. Tem várias culturas, várias civilizações que estudaram bastante o ocultismo, o mistério, a magia, e você pode, então, dar uma pesquisada nisso e ver qual cultura, qual civilização você pode investigar mais a fundo. Você vai ver como alguma coisa será ativada em você através desse conhecimento. Aqui, realmente, tem estudo pra você e, através do estudo, muitas coisas serão reveladas, principalmente a respeito de amor e prosperidade. É como se você, a partir disso que vai sendo ativado, esse conhecimento que vai sendo ativado, você fosse entendendo qual que é o seu papel nesse mundo e como que você pode, o que você pode fazer pra alcançar o verdadeiro amor, o amor de alma e também a sua prosperidade, a sua riqueza, tá? Vocês que escolheram a ponta de quartzo, vocês estão pra manifestar uma grande riqueza na vida de vocês. Dinheiro mesmo. Só que vai depender muito de você aceitar e você compreender esse ocultismo, esses mistérios, tá? São realmente conhecimentos de milênios, de várias civilizações. Pode, tem alguma coisa a ver também com os Vedas, alguma coisa assim, tá, pessoal? Então, se vocês depois quiserem dar uma pesquisada no conhecimento dos Vedas, façam isso que alguma coisa vai acontecer, alguma coisa importante vai acontecer com você. Aqui é a carta dos livros, como revelação de amor e prosperidade. Me vem muito, a carta dos livros em si pra mim tá vindo como sucesso profissional pra você que escolheu essa opção. Aqui eu vejo que você, através da tua intuição, da tua magia, desses conhecimentos ancestrais, você vai ativar isso na sua carreira, seja ela qual for. Se for, se você trabalha com espiritualidade, melhor ainda. Porque você vai abrir um portal assim, você vai ativar um portal de riqueza na sua vida muito grande, tá? Se você trabalha com espiritualidade. Se você não trabalha com espiritualidade, de qualquer modo, eu vejo sucesso na sua carreira, tá? Pode ser que a sua carreira seja algo que você tá começando agora, algum projeto que você tá começando agora. Então, a carta dos livros mostra que isso vai deslanchar, isso vai se desenvolver pra você. Pode ser aqui, inclusive, que seja uma carreira voltada pra educação, voltada pra artes, voltada pra cultura, entendeu? Então, você vai ter muito progresso, tá? Olha, eu tô lendo o livro aqui como progresso, revelação de progresso pra você na sua carreira. Ou seja, esse seu progresso na sua carreira vai te trazer a prosperidade que você tá buscando, essa riqueza que você está buscando, tá? E quanto mais, que nem eu falei, eu vou bater nessa tecla, quanto mais você estudar o ocultismo, o mistério, os segredos, os segredos espirituais de civilizações antigas, de culturas que estão mortas, entre aspas, que não são tão discutidas, tá? Que não são tão discutidas atualmente, aqui tem coisa a respeito de Atlântida também, que vocês podem pesquisar, tá? Atlântida, Lemúria, ok? Tá vindo esses códigos aqui pra mim, estudem isso. Porque alguma coisa muito importante desse estudo, você vai descobrir, e é um ocultismo, é uma magia, é um segredo espiritual, tá? Muito legal, muito legal, muito bom mesmo, muito sucesso pra vocês. Ó, se você tá tendo a oportunidade de compreender e absorver esse tipo de conhecimento, dessas culturas mortas, dessas culturas antigas, civilizações antigas, se você tá tendo a oportunidade de acessar esses segredos, é porque você tem um mérito espiritual. independente se você trabalha com espiritualidade ou não, você tem um mérito espiritual muito grande, tá? E aqui, pessoal, é fertilidade. Fertilidade, principalmente na área de carreira e finanças da sua vida. Aqui, nessa carta do jardim, eu vejo reconhecimento público pra você. Você é uma pessoa que, na verdade, é muito abundante, você tem muito a oferecer. E pessoas de diversos lugares irão entrar em contato com você querendo participar ou receber aquilo que você tem pra oferecer. É lógico que é através dessa procura dessas pessoas para com você que você também vai atingir a tua riqueza, tá? Então, você tem algo a oferecer e é alguma coisa que só você tem pra oferecer. Por isso que aqui, a geração de recursos, de riqueza vai ser muito abundante, muito fértil, tá? Aqui eu vejo você plantando, entre aspas, né? Plantando muitos projetos de vida, semeando muitas coisas e tendo uma colheita muito próspera, muito abundante, tá? Você veja que tem tudo a ver com isso que eu falei aqui na Carta da Lua e na Carta dos Livros. Um alerta, já que eu vi isso. Nessa carta aqui, tem o oito de espadas. Cuidado. Cuidado pra você não se iludir com uma falsa sensação de aprisionamento. De sentir que você tá amarrado ou amarrada a alguma coisa. De sentir que você tá preso e que por isso você não consegue prosperar. Cuidado com essa crença limitante, com esse pensamento, porque ele não tem nada a ver com esses conhecimentos ancestrais aqui. Esses segredos espirituais, tá? Bom, na linha de baixo, o que que eu vejo aqui? Eu vejo aí questão de amor. Existe uma pessoa que você já pode conhecer ou não, mas que é uma pessoa que tem esse arquétipo da Rainha de Paus aqui. Então, é uma pessoa muito carismática, é alguém que chama muito atenção, é uma mulher ou um homem sedutores. E é uma pessoa que tá assim, se já te conhece, é uma pessoa que tá muito de olho em você, querendo se aproximar mais de você, querendo participar mais da sua vida. E eu sinto que se você conhece essa pessoa, você se sente muito atraído ou atraída por ele ou por ela. Aqui tem uma forte atração que já pode estar acontecendo ou não, ou vai começar a acontecer. Pode ser alguém que vai chegar no teu caminho ainda, tá? É uma atração assim, sobrenatural. Você se sente, se essa pessoa já tá na sua vida, você se sente muito conectado ou conectada com essa pessoa e essa pessoa com você. Pode ser que não tenha acontecido nada ainda entre vocês. Pode ser que falte um pouco de coragem pra um entrar em contato com o outro, mas aqui é uma atração muito forte e realmente é coisa... Essa atração, essa energia, ela é muito espiritual entre vocês. Essa atração que eu tô falando não é nem tanto pelo corpo, entendeu? Pelo físico. Ela é um magnetismo, é uma atração muito magnética, energética e espiritual entre vocês, tá? Por que que eu falo que é espiritual? Aqui a gente tem a carta da torre. Então, se... Caso essa pessoa esteja já na sua vida ou não, já saiba que essa atração magnética, se ainda não aconteceu, vai acontecer. E essa pessoa, pelo que eu tô entendendo, é uma pessoa que tem um desenvolvimento espiritual já em andamento. Uma pessoa que tá em constante evolução, já despertou, já saiu daquela ilusão, já saiu daquela ilusão da matéria, já ativou aí muito de seu potencial espiritual, tá? É alguém que tá, então, crescendo em ascensão, ok? Em salto quântico, que a gente fala de evolução aqui. E pra alguns de vocês, essa pessoa pode estar dentro de um local, seja um centro espírita, um centro de umbanda, uma casa holística, alguma coisa que tenha a ver com espiritualidade, ocultismo, tá? Alguma coisa que tenha a ver com espiritualidade e ocultismo. E se você, que nem eu falei, se você ainda não conheceu, você vai conhecer essa pessoa num lugar assim. Já fica a dica aqui. Você vai conhecer essa pessoa num lugar assim. Por que que você tá se conectando, tá tendo a oportunidade de se conectar com uma pessoa médium desse calibre, né? Espiritualizada nesse calibre. Porque você é uma pessoa muito espiritualizada, tem méritos espirituais e você veio já pra essa vida com isso ativado. Com a possibilidade, a capacidade de você descobrir muitos segredos da magia e da espiritualidade que outras pessoas ainda não descobriram, não tem acesso, não tem responsabilidade ainda pra acessar. Mas você tem. Porque quando você descobre um segredo, quando você descobre uma verdade espiritual ou mágica, você... Você ativa um poder muito grandioso. E você precisa ser alguém muito correto, muito justo, pra saber usar esse poder. A espiritualidade não dá esse poder pra qualquer pessoa, não. Porque não é todo mundo que sabe usar. Não é todo mundo que sabe usar. Todos os conhecimentos e todas as verdades é como se já estivessem ao alcance do ser humano, né? Ao alcance do nosso eu superior também. Só que, como eu digo, não é todos que conseguem acessar isso porque não tem o aval, a permissão espiritual da fonte criadora pra acessar isso. Porque não daria conta, não saberia o que fazer com isso. Inclusive poderia usar pro mal, entendeu? No caso aqui eu vejo você usando isso pro bem, fertilizando, expandindo, crescendo com isso. E essa carta aqui, da montanha, é uma superação no seu campo afetivo, emocional, sentimental. Logicamente, o grande calcanhar de aqueles da humanidade são as emoções. E você, eu e todas as pessoas não somos exceções à regra. Pelo contrário, todos nós temos algum processo kármico, com sentimento, com campo afetivo. Então, você tá superando aqui, me vem uma superação de um karma relacionado com campo afetivo, relacionamento íntimo. Inclusive, vem também um processo kármico com a energia sexual. Tá? Então, você tá, você vai reaprender a usar de forma correta, equilibrada, a sua energia Kundalini, a sua energia sexual. Aqui vem muito Kundalini também. Na carta da cobra. Kundalini. Se você não conhece o que é energia Kundalini, dá uma pesquisada aí. Mas eu acho que você sabe, que você tem muito conhecimento. Tá? E você vai, então, superar o que te afasta de você vivenciar um relacionamento de almas, de amor verdadeiro. E de vivenciar também experiências sexuais muito energéticas, poderosas, amorosas, satisfatórias. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha pra ponta de quartzo. Como eu disse, hoje eu só tirei seis cartas. Intide tirar só seis. Quis me conectar mais com esse número, porque eu sempre me conecto com o sete, né? Então, eu desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Tudo de bom. Beijos da bruxinha. Até o próximo vídeo. E op, tchau! Muito bem, terceira opção, a nossa concha. Vou deixar ela daqui do lado. E vou embaralhar pra nós. Vamos ver, então, revelações de amor e prosperidade. Hoje, na situação de número um e dois, eu tirei seis cartas. Eu vou tirar nessa também, porque eu falei que eu tô querendo me conectar um pouco com o número seis. E, então, serão seis cartas, tá? Vou pedir no auxílio espiritual para este momento. Se você ainda não é inscrito ou inscrita neste canal, eu convido você já a se inscrever. Ativar as notificações, curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. E se você está buscando uma consulta particular direcionada para a sua energia, e se você gosta do meu trabalho, você pode me mandar mensagem nesse número que eu disponibilizo nos vídeos. Os links que levam vocês direto para a conversa, seja no WhatsApp ou no Telegram, estão na descrição. Sejam todos muito bem-vindos. Já tá bom, já embaralhamos bem. Vamos cortar em três. Vamos ver como é que tá isso daqui. Carta dos Lírios Montanha Coração Muito bom. Essa daqui tá bem focada em campo afetivo. Mas também tem questões com prosperidade aqui. Vamos lá, então. Aqui pra vocês que escolheram a Kombucha, você tá passando por um momento de cura emocional, que eu vejo aqui pela carta dos Lírios. Uma das surpresas aqui pra você é que essa cura, ela vai se tornar mais rápida. Vai aumentar. Daqui pra frente. Vai ser mais veloz. Então, talvez aquilo que você tava penando pra curar, pra trazer mais equilíbrio e paz dentro de você, isso vai acontecer de uma forma mais rápida daqui em diante. Porque você tá muito focado ou focada nessa cura. Você tá muito focada ou focada em se desvencilhar de traumas, de relações ruins no passado, relações desafiadoras. Você é uma pessoa que tá muito comprometida com a cura. Então, a carta dos Lírios mostra que o seu campo afetivo, ele tá pra desabrochar. Aqui tem uns brotinhos, né? De lírio, alguns já abertos, o que indica que você vai florescer novamente pro amor, pra felicidade conjugal, pra viver um relacionamento de amor verdadeiro, de alma. Você pode chamar de alma gêmea, chama gêmea, como for melhor pra você. Tá? Eu tô sentindo muita energia aqui no Rei de Espadas de Arcanjo Miguel. Então, o Arcanjo Miguel tá ajudando você a alcançar essa cura, a fazer uns cortes, né, pessoal? A vencer algumas batalhas. Tá? O Arcanjo Miguel está ajudando você a vencer algumas batalhas, principalmente espirituais e no campo emocional, né? Afetivo. Então, você tá se... Você tá depurando bastante conflitos internos, conflitos com outras pessoas. E eu já posso garantir pra você que como revelação, isso vai trazer muito resultado positivo, benéfico pra você. Você tá obtendo êxito nessa batalha. Você vai vencer isso daí. Isso que é um trauma, isso que é uma mágoa pra você, é uma dor muito grande, né? Uma dor que às vezes dilacera. uma dor que às vezes é quase como se você tivesse sido cortado por uma espada, né? Então, aqui, você vai cicatrizar esses cortes através dessa pureza, dessa cura dos lírios. Tá bom? Então, a sua fé, saiba que a sua fé está levando você pra essa vitória, a vencer tudo isso, a vencer essa batalha. E Arcanjo Miguel, obviamente. Inclusive, se você, hoje, quiser acender uma vela pra Arcanjo Miguel, colocar um copo de água ao lado, faça isso. Pode ser que... Eu acredito que a maioria aqui já faz isso, mas se você não faz, comece a fazer. Tá bom? Bom, aqui o que acontece, né? Aqui é a carta da montanha. Então, é o que me indica a superação de desafios no campo afetivo, relacionamento íntimo, tá? No campo emocional, sentimental. Eu vejo que você tem escalado muitas montanhas. Não é só uma, não. Não é só essa. Muitas montanhas. Mas que você está pra chegar nesse topo aqui. E nesse topo, pelo que eu entendo, tem alguém te esperando. É uma pessoa que também passou pela mesma jornada de cura que você. Tem passado pela mesma jornada de cura que você. É alguém que já sente a sua presença, tua energia. Pode não te conhecer, mas já sente, já sabe que você está perto. E essa pessoa, enquanto você veio por esse lado da encosta, essa pessoa veio talvez por esse. Entende? Então, vocês vão se encontrar nesse topo. No cume da montanha. Né? E aí, vocês vão, através dessa, de todos esses desafios, de tudo que vocês passaram, vocês estão pra viver um amor muito digno. Absolutamente digno, absolutamente cheio de paixão, cheio de vida, de verdade, de parceria, de sintonia, de cumplicidade. Tá? O oito de paus fala que, fala de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos insights, muitas situações de vida acontecendo ao mesmo tempo. E essas situações de vida, elas são coisas que você já estava esperando e que não estavam acontecendo porque antes você estava nessa subida, nessa dificuldade, nesse desafio. quando você chega aqui, é como se você abrisse uma porta, um portal, e aí, tudo aquilo que estava sendo represado, retido, se solta, se abre pra você e você é envolvido por essas diversas situações acontecendo ao mesmo tempo. Uma delas é o amor, tá? É o relacionamento afetivo, uma delas tem a ver com a sua prosperidade, a sua carreira, tem a ver com a realização dos seus objetivos e metas de vida e é tudo acontecendo ao mesmo tempo. É como se a espiritualidade só estivesse esperando você chegar nesse topo pra te dar essas bênçãos, essas realizações que estavam sendo represadas, guardadas pra você. Tá? e quem está segurando a sua mão é o Arcanjo Miguel. E muito forte. Então, aqui é uma tiragem que fala que você vai vencer. E aqui, a carta do coração, olha que coração florido, né? Nesse deck, que coração bonito. E é a pessoa aqui te esperando lá no topo da montanha. essa pessoa aqui, pelo que eu entendi, já chegou lá. Realmente, já passou por um processo de cura mais avançado que o seu. Mas você vai chegar no mesmo ponto pra encontrar essa pessoa aqui. É alguém que ou você é o mais velho ou a mais velha e essa pessoa é a mais nova, ou você é o mais novo ou mais nova e essa pessoa é o mais velho ou mais velha da questão, da relação. Então, aqui tem uma paixão pra acontecer. Aqui tem o número um. É como se é aquilo, né? Você passar na linha de chegada em primeiro lugar. No caso, aqui, quem passou em primeiro lugar foi essa pessoa, porque ela chegou antes de você. Mas você tá caminhando, você tá chegando lá. E aí, vocês vão viver um grande amor. Aqui, essa carta do coração me vem como essa realização de um grande amor, uma grande paixão, um grande sentimento. amar mesmo, amar de verdade. Amar como você não amou anteriormente e ser amado como você não foi anteriormente. Entendeu? Tem um grande elo afetivo, romântico pra acontecer aqui. Não demora. Não demora porque você já tá chegando ao fim do processo. Então, eu daria pra essa tiragem pra você encontrar essa pessoa ou reencontrar, também pode ser reencontrar, tá? Uns três meses. Olha que eu tô evitando falar tempo nas minhas tiragens, mas aqui tem uns três meses, mais ou menos. É um curto prazo, né? Três, quatro meses aí pra você encontrar essa pessoa. Tá bom? Aqui embaixo, eu tô vendo aqui questão de prosperidade. Então, a carta da criança mostra que pra você ser uma pessoa cada vez mais próspera na sua vida, basta que você use e abuse da sua criatividade, a sua capacidade de inovar, de criar, de ser original, de ser muito original, tá? Aliás, você é uma pessoa muito original. Pode ser que você às vezes mantenha isso em segredo, mas você é muito, muito original. E aqui, é como se o baralho estivesse falando assim, olha, daqui pra frente, quanto mais você usar a sua criatividade, mais você vai brincar com a vida. Mais a vida vai ser leve pra você, mais a vida vai ser esperançosa, otimista pra você. Entendeu? Então, você aqui tá pra, digamos assim, começar algo novo, como revelação pra você, você começa algo novo e esse algo novo é alguma ideia, algum projeto, alguma coisa que você tem vontade de fazer e é uma coisa assim, muito leve, é uma coisa muito na brincadeira, vai começar de uma forma despretensiosa, essa é a questão aqui, vai começar de uma forma despretensiosa, só que você vai ver que ao longo das semanas, dos meses, isso vai tomando vultos, isso vai ganhando conteúdo, forma, e aí você vai alcançar mais a sua prosperidade através desse algo novo que você vai iniciar, que vai começar de uma forma, como eu disse, sem que você espere, despretensioso, como se fosse uma brincadeira, como se você estivesse brincando de montar um negócio, um empreendimento, mas dá muito certo, entendeu? Dá muito certo. Aqui é você, independente do teu gênero ou orientação sexual, aqui eu vejo você, na carta do homem, e o que eu tô lendo é o as de copas, aqui. Então, o as de copas, ele fala da abundância, das bênçãos, dos recursos que você recebe e que, na verdade, eles já estão em você, eles só serão ativados, como revelação pra você, é como se você ativasse um cálice transbordando, é como se você transbordasse toda a tua essência, todo o teu magnetismo, toda a tua criatividade, e esse transbordar, né, tudo isso que, todo esse conteúdo, toda essa criatividade, todo esse talento, ele vai, né, como se estivesse transbordando assim, vai englobando vários aspectos da sua vida, vai atingindo os lugares que precisa atingir isso que transborda em você, esse dom. Então, é como se a sua mensagem, aquilo que você estará fazendo nos próximos meses, chegasse a conhecimento de várias pessoas, de muitas outras pessoas, e essas outras pessoas, elas têm algo a te oferecer também, aqui eu vejo uma proposta, nessa carta da carta, chegando pra você, uma proposta, um convite, mas esse convite, ele se deve principalmente porque você transbordou, você transbordou de amor, você transbordou de verdade, você transbordou o seu talento, você ofereceu esse talento e esse, como eu disse, esse talento, isso que você sabe fazer, que vai começar de uma forma despretensiosa, chega a conhecimento de outras pessoas e essas outras pessoas, elas, digamos assim, são influentes o suficiente pra te oferecer uma proposta, um convite que vai aumentar, vai te trazer mais prosperidade de acordo com isso que foi iniciado, como uma brincadeira, tá? Então, aqui é como se você fosse convidado, convidada pra participar, pra integrar alguma coisa, tá? Pode ser, aqui pra alguns de vocês, pode ser você se inscrevendo pra um processo seletivo de forma despretensiosa, assim, ah, vou me inscrever por inscrever, não sei o que vai dar disso, vamos ver, o que acontece? E aí, acontece, você é aprovado, você é aprovada, você passa no processo, pode ser concurso público também, que você se inscreveu de forma despretensiosa, foi fazer a prova, até mesmo assim, sem ter estudado tanto, mas quando é pra acontecer, acontece, tá? Então, aqui vem uma dica pra você também, viva a vida com mais leveza, porque aquilo que é leve, volta leve pra você, tá? Então, seria algo assim também. Aqui também tá voltado pra vocês que gostam de escrever, que na verdade tem um processo criativo muito voltado pra arte, por exemplo, criação de livro, de roteiro, composição de letra de música, poesia, teatro, dança, você querer pintar, desenhar algo também, e pelo que eu entendi, esse seu dom artístico, né, que nem eu citei alguns aqui, vai te levar a realizar, concretizar, manifestar uma grande oportunidade profissional pra você. Gente, sensacional, absurdamente sensacional, gostei muito do que eu vi aqui, muita abundância, muita coisa boa pra acontecer com você, tá bom? Então, era isso, né, que eu tinha pra vocês, que escolheram a concha, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até a próxima, beijos da bruxinha e op, tchau! 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 Tchau!